Boa tarde, galera! Meu nome é Aline Parreira. Eu quero agradecer a todos que votaram em mim no Fast Blog do Adilson Ribeiro. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Conto com a ajuda e colaboração de todos. Dia 29 estaremos todos juntos lá no centro, na Concha Acústica. Conto com a presença de todos. Beijo! Tchau! Boa tarde!